Stepan Kassatsky era comandante do Esquadrão de Honra do Regimento de Couraceiros. Era um belo príncipe e estava há um mês de se casar com a encantadora dama de honra protegida da Imperatriz. Porém, o que ninguém esperava era que o belo príncipe abandonasse sua carreira militar e rompesse seu noivado inesperadamente. Vamos falar sobre o padre Sérgio do Liev Torstói, publicado pela Companhia das Letras. Quais foram as motivações que levaram o Stepan a abandonar toda a sua vida, sua carreira, um casamento promissor? Foram motivos puramente internos que vamos acompanhando e desenrolando ao longo da história. Sem muitas explicações, o Stepan entra para o monastério para se tornar monge e lá ele começa a travar uma intensa batalha íntima e pessoal. Nessa decisão tão inesperada e abrupta que o Stepan tomou na vida dele, eu fiquei em dúvida por ele se realmente era aquilo que ele queria, porque as provas, vamos dizer assim, as situações que ele enfrentava ali dentro do monastério, perante a religião, o desenvolvimento dele, né? A servir a religião, a servir a Deus aqui dentro da história, a princípio eu achava que ele não era para aquilo, não era a vocação dele. E ao longo da história a gente vai acompanhando esse sentimento, esse fervor dele sendo colocado à prova. E ele se sente tão em cima do muro, tipo, será que ele vai conseguir seguir em frente com aquilo, com essa decisão abrupta dele, ter renegado toda a vida dele para servir unicamente à religião, para servir unicamente a Deus, que ele decide se isolar e se tornar um eremita. Então o Stepan simplesmente se isola realmente de todos e de todos por anos, principalmente para se dedicar a essa vocação para que nada possa influenciá-lo. Mas como isso acaba chamando a atenção dos conhecidos dele, isso vira rumor, acaba passando de boca em boca, então algumas pessoas vão visitá-lo para colocá-lo à prova, até que ele se depara com algumas situações, ele tem que enfrentar alguns desejos carnais, algumas coisas que o colocam à prova fisicamente, de forma carnal, se vocês me entendem. Deus me defenderai! E essa batalha dele, interna, é tão dura, pelo fato dele ter se isolado, dele lev... E essa batalha interna dele é tão dura, dele ter se isolado, dele refletir sobre as coisas que ele tem que enfrentar, ele toma até uma atitude muito drástica, que eu fiquei chocada. Eu li esse livro, Padre Sérgio, nos sprints da Samara Pimenta, e ela tinha comentado, ela leu comigo, e ela tinha comentado que aconteceu alguma coisa que foi chocante, e eu fiquei até curiosa. Não. Não é spoiler, não, porque ele não virou louco. Mas ele toma uma atitude, porque ele é colocado à prova, mediante uma situação, nesse isolamento que ele se encontra. Eu louco não. Talvez o termo correto seja castrate. Não, não é nada disso. Não chega esse ponto. Pessoal, assistam o vídeo do último castrate. Vou deixar o link aqui, para vocês sentarem e entenderem o que ele quer dizer. Isso. Vocês viram que ele está empolgado ali. Vou mostrar para vocês aqui. Vida para ela, por favor. A pessoa está empolgada, né? Vocês estão vendo. Depois eu te conto, se você quiser saber. A não ser que você queira ler, né? Então, mas ele tem uma atitude bem dolorosa, mas não chega a esse ponto. Tá bom. Depois que o Stepan é passado por essa prova, a vida dele toma outros rumos, em que ele tem que se deparar com outras atitudes perante a religião, com o cargo dele aqui na igreja. Eu vou ser bem superficial na resenha, porque eu não posso ler esforços. O livro é muito curtinho. Tem menos de 100 páginas da história em si. Essa edição da Companhia das Lentras tem vários conteúdos extras. E o Stepan, após tomar essa atitude, ele é visto de outra forma perante as pessoas. Então, as pessoas levantam ele, né? Por um patamar, como se ele fosse... A princípio, ele não concorda muito com essa nova posição, que ele foi imposto. Então, isso leva a tomar outro caminho, outro tipo de atitude. E eu não vou avançar muito mais em relação à história, porque o que esse livro realmente nos traz, ele traz bastante da experiência do autor. Temos alguns pós aqui no final de alguns comentaristas em relação à história. E depois, uma explicação do próprio autor, do próprio Toy Story, em relação da experiência dele, dos pensamentos que ele tinha. E ele depositou isso na história do Padre Sérgio. Pra quem já leu livros do Toy Story, ou acompanhou um pouco da jornada, conhece um pouco da história de vida dele, sabe que o Toy Story sempre teve uma batalha interna, uns pensamentos em relação à religião. Ele enfrentou várias acusações em relação a isso. Ele explica a forma dele pensar em relação à religião, ao cristianismo. Ele tem, sim, sua fé em Deus, mas ele explica a forma que ele vê em relação à atitude aos homens, e a forma que os homens tratam e usam a religião. O Padre Sérgio é contado de uma forma bem rápida, com alguns saltos de tempo. No começo do livro, a gente acompanha com ele moço, e de um capítulo pro outro vai passando até mesmo o mesmo capítulo, tem saltos grandes de tempo, e ao final da história ele já tá velho. O livro, ele termina de uma forma bem abrupta, né? É porque ele se trata de um conto, na verdade, então ele acaba de uma forma bem abrupta. Eu tava lendo, eu não tinha percebido que tinha tantos... Ah, tem no vídeo. Eu não tinha percebido que tinha tantos extras aqui no final, então quando a história acabou, eu virei, e eu me deparei já com os conteúdos extras, e eu pensei, até fui comentar com a Samara no dia que a gente tava lendo, tipo, já acabou a história? Vai acabar nisso dessa forma? Vai, 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 vai! A história tinha que ter mais. Eu entendi o propósito do livro, que era o questionamento sobre a religião, sobre o personagem, né, o foco que ele tinha pra servir a Deus, e as provações na qual ele foi posto. Mas se ele morreu, não tem o que fazer. A vida é assim, pra... Vocês estão vendo que já é a segunda vez que Miquel tenta dar spoiler, e é completamente errado, tá? Vocês estão vendo. A pessoa não leu e tá dando spoiler errado. Então não é spoiler, né, gente? Será? Passou por tudo o que passou, a jornada de vida dele, e acaba dessa forma? Vai acabar nisso? Mas enfim, o propósito do livro realmente é essas reflexões religiosas. E o pouco que o autor colocou de si. Um pouco não, gente. Pelo pouco que eu li aqui no final dele, isso valeria, valeria a pena, acho que eu vou ter a biografia do Tolstói pra ver. Mas a gente vê que ele colocou bastante de seus pensamentos, né, das crenças que ele tem, e os questionamentos que o autor levanta em relação a esse tema. Padre Sérgio é uma boa indicação pra quem quer começar, ou quer conhecer uma obra do Tolstói, porque a leitura é rápida, não é aprofundada, e esse livro nos dá uma boa ideia sobre o que seria o Tolstói, sobre o modo dele pensar as ideologias do autor, né? Então fica a indicação pra vocês. Eu gostei desse livro, não favoretei, eu dei uma nota 4, mas eu gostei de conhecer um pouco mais do autor através dessa história. Eu vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado, tá? Pra conhecer. Eu recomendo bastante essa edição da Companhia das Letras, não somente pelo capricho, tá? A capa dura, pra quem viu o unboxing já deve ter visto, tá aqui a letrinha do autor. Colocou o vídeo de unboxing em algum lugar, ficou perdido no computador, esqueceu de pintar. É verdade, gente. Nós estávamos vendo vídeos da Mari hoje, né? Porque está completando um ano. Hoje, então a gente matou a saudade pra ver os vídeos. E achamos os dois vídeos de unboxing, né? Três. Três perdidos. Eu não vou adicionar mais, porque já é antigo. Então, como a Mari apareceu, eu acabei passando pra outra pastinha e perdi. Foram livros que ela recebeu, que a gente recebeu, enfim, né? Vocês ficaram sem ver o que vocês devem ter visto. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, que é o unboxing mais recente. Vale a pena essa edição da Companhia das Letras pelos conteúdos extras. Tem notas de rodapé também. E pela própria parte do autor aqui, que eles colocaram pra gente conhecer um pouco mais pelo ponto de vista dele. E o que ele usou pra escrever e montar, né? O Padre Sérgio. Também vou deixar minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá. Eu quero saber se vocês já leram esse livro. Gente, eu não conhecia esse livro. Foi conhecer quando eu recebi. Nem fazia ideia que existia. Na verdade, eu não acompanho tanto as obras do autor. Doutor Story. Eu já li outros livros dele. Ana e Karienina. Não sei se é assim que se fala. Parece que eu gostei mais dele do que do Ana. Não que tenha sido um livro ruim, mas por ser mais rápido e por ser mais ágil. O Ana e Karienina, ele é bem mais... Um pouco demorado. Um pouco mais enrolado. Enfim. Eu sempre li Ana e Karienina. Então, não sei se fala Ana e Karienina ou Karienina, né? Porque tem um alceito no Karienina, né? Enfim, gente. Ana e Karienina. Vamos falar assim. Karininha, como apelido carinhoso. Vou deixar aqui minhas redes sociais, meu link de compra. E eu guardo vocês pra conversar aqui embaixo sobre Toy Story. O que vocês acham? Já leram os outros livros dele? Beleza? E até o próximo vídeo.